Cadê a Júlia, gente? A Shuu! Shuu, Tati! Ei, Shuu! Linda! Peraí, gente. Peraí, tá focando. A Sarinha mais linda, uma coisa mais fofa. Oi! Oi, Nanda! Amiga, senhor! É a Sara de novo. Oi! Tô com um negócio dentro do olho, acho que com um cabelo. É um trem. Tem alguma coisa aqui no meu olho, pessoal? Agora o povo já foi chegando, já chegou... Acho que metade do povo aqui, ó. Eu, Gabriel. E eu cheguei, gente. Vocês sempre sentiram falta de mim? Eu sei que vocês sentiram falta de mim. Sabe por que eu sentir falta de mim? Porque eu senti falta de mim. Quem sabe? Eu espero que vocês tenham entendido o que ele falou, tá, gente? Oi! Não, não. É que se vocês não entenderam, eu falo em câmera lenta. Em câmera lenta. Em cabeça da minha cabeça. Joshua, Joshua, por favor, me avalei. Que nato você dá pra meu cabelo? Hã? Que nato você dá pra meu cabelo? Nota? Tá na minha frente. É 10. Eu pranchei tudo assim, sabia? Sabia que isso daqui... Qual o nome? Clieme. Clieme. A turma chegou, os meus tios chegaram. Eu ia te apresentar pra vocês. Eu ia te apresentar pra vocês aqui. Oi, menino! E as minhas primas. As minhas primas lindas. E o meu tio. Eu também pôs os carros aqui, né? E aí? Gente, minha família toda aqui, Martha. Beleza? É eu, eu não tô saindo. Oi, tia, tia. Eu não te confundo nada. Ali, 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 ali. Você viu? Apresentar a minha mais nova prima, gente. Tá tão amendo. It's here. Minha linda avó. É isso aí. Essa é a região tá? Eu moio o pachão da minha vida. Yes! Eu já filmo, eu vou lá. E aí? É. Eu já falei que eu falei o brilhante. Muita, muita, muita. Vocês são verdes. Só do bom. Fiquei em meio. Cuidado, velho. Que não escorrega. Nossa, tá ligado. É uma onça, virre. É uma onça pinca. Ah, desculpa. Ai. Nada. Que problema. Que problema. Que problema. Que problema. Que problema. Que problema. Olá, pessoas. Estou aqui só pra indicar que eu acabei de roubar a canina do Joshua. Eu queria falar uma coisa. E tem grandes problemas para o futuro. Não percam. Vocês vão perder muita coisa. Não, não. Não, não. Caramba, velho. Vou falar, Douglas. A festa agora tá bombada. Né, velho? Passou. Ah, vocês não me reconheceram não, nem. Isso é eu, Gabriel. Eu sei. Por causa da máscara, claro. Cadê o Gabriel? Aqui, velho. Aqui, ó. Serracismo, velho. Palhaçada, mano. Serracismo. Não, não. Maldade. Gente, agora nós vamos ver um belo espécime. Chamada Fernanda. Fabiana, por favor. Desculpa. Meu nome é Fabiana. Por favor, por favor. Um grosso. Fabiana, fale conosco. Adiós. Deixe mostrar pra vocês que meu parceiro, Lucas, é nóis. Próximo, eu sou bonitão. É bonitão, senhor. Bonitão, boa. O que é? É. Vamos junto. Vamos. Corrente de Androma. É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí. O pai é que a gente pega a câmera do Jorge só pra fazer essas bagunhas. É, aí na hora que ele quer filmar, não tem bateria. É, mas ele filma um monte de coisa desnecessária mesmo. Tô falando isso mesmo, Jorge. Vim que o Wiki. A chipsi. Vai. Mairo. Gol. Teletubbies. Pera, pera, gente. Teletubbies. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Esse aqui, pessoal, é o nosso... Fala alto! Essa rodinha de amigo, esse pessoal de botechá. Lançamento sem compromisso. Pera, gente. Pera, pera, pera. Eu não quero falar com você. Eu sou fotógrafo. Filmar todo mundo. Filmar todo mundo. Cheguei, cheguei. Fotógrafo. Fotógrafo. Ai, pega. Tira. Gente, olha como é que a senhora fica comportadinha na frente da câmera, velho. Nossa. Gente, quem quer paçoca? Eu. Tá, eu. Eu quero paçoca, por favor. Alô, garçom. Por favor. Não, eu não sou garçom, gente. Garçom, garçom. Garçom, não sou garçom, gente. Eu quero... Eu também quero isso aí. Preparar, apontar e... Eita, 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 eita. Que os jogos comecem. Três, dois, um, foi. Eu tô rindo. Foi ou não? Foi ou não? Foi ou não? A gente não falou do tempo. Momento triste, momento triste da Sarah. Vai lá. Dois, três, seis, seis. Rebaixada. 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 Eu ganho das três meninas. Eu perco de todas as meninas e de todos os meninos. Eita, 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 eita. Tá me tirando agora. Ih, acabou. Se eu perder para o Josh, gente, me mata, sério. Deixa eu falar uma coisa. Todo mundo pode falar que eu vou... 350. Eu emagreci, tá? Não vou falar também, não. Me fala, narrar, eu quero narrar. Tá confirmado. Em suas posições. Desculpa, tá, se eu passar vergonha, alguma coisa assim, mas eu amo você. Gente, eu perdi. Eu perdi, mas... Um, dois, três e... Vai. Eu não fui. Sinto muito, viu, Josh? E... Eu perdi. Eu perdi. Ai, gente. Qual foi a sensação? Eu quero ir. Humilhação, gente. Na frente do meu canal. Não, espera, espera. Desculpa. Vou dar uma sinta para o Josh. Estou muito feliz. Josh. Eu quero sentar. Eu passei. Desculpa, já tá... Um, dois, três. Esquerda, o povo quer que eu me regaça lá mesmo. Ai, gente, desculpa. Eu falei de boca churra. Delícia! Qual foi a sensação de perder outra vez? Não era com o meu menino, Fico. Agora eu perdi. Gente, agora... Gente, eu não podia deixar de falar aqui. Quem tá aqui, né, gente? Betão. Ele tá de máscara. Então, desculpa se vocês nem conhecerem, mas... É o Betão, gente. Eu quase não me reconheço. É o El, eu quase não me reconheço. Super fofo. Nós estamos aqui. Mas ele acabou de chegar praticamente. Agora que a gente parou pra conversar. Você tá vendo, Betão? A noite mal dormido. O Josh me casou com essa... Nossa, olha só, olha só. O cara não tinha que dormir, não, suco. É que nem assiste televisão no quarto. Olha só, gente. Olha que legal. A máscara mexe, ó. Todo mundo consegue mexer a máscara, ó. E a minha tá toda torta. Pois é. E tá todo mundo perguntando aqui, Cadê o aniversário antes e tudo mais? Ela tá arrumando, gente. Aí eu mostro os pensos aqui. Gente, ela tá arrumando, gente. Eu e o irmão estão tentando conversar com o meu irmão. Ela não quer aparecer para as câmeras. Gente, ela tá muito linda. Gente, muito fofo, gente. Muito fofo. Julia ama os canais. Eu tô na hora que você fala. O brilhante é tão grande que eu te sou. Oi, linda. Gente, cadê minha mãe? Eu sumiu. Gente, a linda apareceu aqui, gente. A gente tá recebendo os presentes. Venha. Venha. Deixa eu agora aí. Depois, eu vou fazer. Quer esses presentes convidados? É. Gente, deixa eu entregar pra vocês aí. Pra um público pra já pegar. E aí? Olha lá pro nosso presente. E aí? Foi muito nosso grupo. É bom. É bom. De novo, sabe? Já vem cá, tá? Deixa eu gostar. Você gostou? Gente, minha irmã é linda, eles estão lindas, escapulados. Gente, eu não podia deixar de gravar, né gente? Só fez esse lucro aqui na peste da minha irmã. Eu já gravei o dia inteiro, né? É youtuber minha parceira, gente, que mora aqui, o Fernando Henrique, gente, tem uma frase excelente. Ela nem escadinha, né? Eu não sei se tem aí. Olha o visual dessa pessoa. Essa pessoa brinda aqui, ela arrasa, gente. Tem uma coisa a soltar? Gente, eu tenho que fazer a Priscila. Priscila, vem cá. Priscila! A pessoa tá de salto, gente, tem que aguentar. Priscila, Priscila Nigri. Gente, eu quero apresentar pra vocês uma das minhas melhores amigas do mundo. Essa pessoa linda. Gente, essa aqui é minha prima. Oi! Tchau, tchau, tchau. 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 3, 2, 1